Com o novo filme Sobrenatural, A Porta Vermelha, chegando aos cinemas, provavelmente tu quer reassistir a todos os filmes, só que não sabe a ordem, não sabe onde assistir. E o objetivo desse vídeo é simplesmente pra isso, pra te mostrar qual a ordem cronológica que tu tem que assistir aos filmes, além de qual a ordem de lançamento de cada um e aonde que tu pode assistir cada um deles. Então aproveita e se inscreve aí embaixo pra aumentar as comunidades de influenciados por cinema e comenta aí embaixo qual a próxima cronologia que tu quer ver por aqui. Bom, a primeira coisa que eu tenho que saber é a ordem que esses filmes foram lançados, tá? O primeiro filme, Sobrenatural, apenas, foi lançado entre 2010 e 2011. Tô até for ver lá no Google, vai tá 2011. Sobrenatural, capítulo 2, foi lançado em 2013. Sobrenatural, que não tem uma numeração, tipo, não é Sobrenatural 3, mas Sobrenatural, A Origem, que saiu o terceiro filme. Vamos lá, 2015. O quarto filme, Sobrenatural, A Última Chave, em 2018, é agora o quinto filme, Sobrenatural, A Porta Vermelha, em 2023. Se tu gosta de pegar referências de um filme pro outro, ah, isso apareceu em tal filme, Ah, isso daí foi lá do primeiro filme, ah, foi do outro filme, é legal assistir por ordem de lançamento. Mas agora, se tu quer pegar a cronologia correta pra seguir o início da história até o meio e até o final da história, segue a cronologia agora. Pela ordem cronológica, tu começaria a assistir pelo Sobrenatural, A Origem, o filme de 2015, onde conta a história da Elise. Segundo filme que tu vai assistir é Sobrenatural, A Última Chave, de 2018. Onde mostra ela pegando um caso, entre várias outras coisas, e até um gancho pro primeiro filme. Que agora, na verdade, seria o terceiro filme que tu vai assistir, que é o Sobrenatural, de 2010, 2011. Que a gente conta lá com o casal, com o gurizinho Dalton e tudo mais. A pirota cara vermelha. Dali, o quarto filme que tu vai assistir é o Sobrenatural, capítulo 2, de 2013. Que é a continuação direta ali, onde mostra o que aconteceu com a família depois. É apresentado em novas entidades e esse tipo de coisa. E aí, tu vai assistir o quinto filme da franquia, que é o último que temos, pelo menos até agora. Ou seja, se tu for assistir na ordem de lançamento, o último filme, na verdade, é a continuação lá do segundo. Ou seja, o terceiro filme e o quarto filme na ordem de lançamento, tu não precisaria necessariamente assistir. Porque são histórias diferentes com um vínculo com uma nova história, entende? Mas beleza, agora tu já sabe a ordem que tu deve assistir, a ordem que tu queira assistir, de lançamento ou de cronologia. Mas aonde que tu vai assistir cada um deles, tá? O Sobrenatural 1 e o Sobrenatural Capítulo 2, tá disponível na HBO Max, na Prime Video e na Apple TV+. Já o Sobrenatural A Origem também tá na Apple TV+, e nesse caso tá na Netflix, Globoplay e Prime Video. Só o Sobrenatural Última Chave, tu vai encontrar na Netflix, Apple TV, e no modo que tu possa alugar pela Globoplay e pela Microsoft. E o Sobrenatural A Porta Vermelha, tá disponível apenas nos cinemas. Uma observação, caso tu queira assistir a todos os filmes, tá saindo resumo de cada um deles aqui no canal. Depois que eu resumir cada um deles, vai sair um vídeo especial com todos em um vídeo só. E aí, tu curte a franquia Sobrenatural? Porque é incêndios, incêndios, não sei como é que fala. Precisa aí só assistir dublado. Me diz aí nos comentários qual o teu preferido, se tu gosta, se não gosta. E me diz aí qual o próximo vídeo sobre cronologia que tu quer assistir. Um abraço e até mais.